Senhores senadores, senadoras, povo brasileiro, em especial a população do estado de Rondônia que eu represento aqui no Senado. Eu sou o senador Confúcio Moura. Olha, gente, nós estamos assim vivendo uma transição. É como se fossem atravessar uma ponte. Do lado de cá está o Brasil que era. Esse Brasil que vinha marchando, com um crescimento sempre de 1%, outra hora negativo, outra hora vai um pouco para frente, outra hora tem uma esperança boa, não chega lá. A gente vem sempre perdendo décadas, perdendo décadas. E lá vai 10, lá vai 20, lá vai 30, lá vai 40, lá vai levando muitos anos. Então, o que nós temos que fazer agora é uma proposta nova. É um conceito, um conceito novo do Brasil que nós queremos. Nós não podemos ficar apático, acostumado com a mesmice de sempre. Isso não vai levar a lugar nenhum, a lugar nenhum. Eu vejo que muitos países do mundo que padeceram de sofrimentos, de guerras, de catástrofes, fizeram compromissos nacionais. E esses compromissos tiveram como base a educação, um compromisso nacional com a educação de qualidade. E esses países foram perseguindo a educação de qualidade ao longo do tempo, enquanto tocavam a tecnologia, os avanços, a busca de mercados novos, a abertura comercial, e foram formando uma geração nova. Eu não vou nem citar todos os países, só um que é a Coreia, que realmente todo mundo cita, como exemplo de 40 anos de uma virada sensacional no modelo da sua economia. Então, o que nós queremos fazer aqui, propor no Brasil, é isso. É uma mudança educacional mesmo, que aí muda as mentalidades. A gente pegar todas as pessoas nascem iguais em direitos e deveres. Isso já foi falado lá atrás, em 1948, pela Declaração dos Direitos do Homem. Todos nascem iguais em direitos e deveres. Mas, na realidade, não acontece assim. Não acontece assim. Vamos partir dessa desigualdade, dessa diferença, a partir das escolas. As escolas do centro da cidade e as escolas da periferia, dos bairros mais distantes, das favelas, da área rural, daqui da acolá. Há uma preferência pelas escolas mais do centro. E quantas escolas de periferia, quando sobrava um dinheiro, a gente investe lá. E é justamente essas pessoas excluídas, as pessoas que padecem dessa desigualdade cruel brasileira, é que precisam de mais. Então, esse princípio da equidade, de dar mais a quem tem menos, é o que nós devemos focar de agora em diante. Valorizar as escolas dos pobres, justamente levar a qualidade. As pessoas mais pobres não gostam de mostrar a pobreza, não gostam de mostrar a sua miséria, as partes feias do seu bairro. Elas gostam de mostrar o que é bonito que elas têm. Leve uma boa biblioteca para os bairros mais pobres, leve a urbanização para esses bairros mais pobres, leve a dignidade, que eles ficam extremamente orgulhosos. Então, a minha proposição é que o Estado não é gerador de riqueza. O Brasil não é gerador de riqueza de jeito nenhum. O Estado deve ser regulador, regular a economia, regular a concorrência desleal, abrir o mercado, fortalecer o emprego, dar vida aos pequenos negócios. Não podemos, de maneira nenhuma, abandonar quem sempre nos manteve, que foram as micro, as pequenas empresas, os chacareiros, os agricultores familiares, produtores de alimento, o agronegócio, enfim, essa parte laboriosa, trabalhadora do Brasil. Minha gente, o Brasil tem jeito e a virada é agora. Boa sorte a todos e vamos em frente.